Olá, boa noite! Vamos para mais uma live class. Hoje a nossa live class de número 2 de 5 e eu vou falar sobre como usar os trilhos anatômicos na prática para ir além dos sintomas na abordagem manual ao sistema facial. Boa noite, pessoal! Vamos dando aquele tempinho para todo mundo ir chegando para a gente começar a falar sobre esse assunto que é vasto novamente. Oi, Vânia! Oi, Júlia! Bem-vindas! Que bom vê-las por aqui. Vânia, hoje eu te respondi lá na Hotmart. Oi, Júlia! Oi, Júlia! Tenzegridade, ó, para quem quiser comprar as estruturas de Tenzegridade aqui, ó, a minha chegou hoje e depois eu vou falar mais sobre ela. Vocês podem entrar no perfil da arroba Tenzegridade e falem com a Simone. A Simone, ela entrega para todo o Brasil, gente. São muito legais essas estruturas. Eu super recomendo que vocês tenham, para vocês poderem manusear e sentir o que é uma estrutura de Tenzegridade e para vocês também poderem mostrar para os pacientes de vocês e para os alunos também. Fica muito mais fácil deles entenderem o que a gente está querendo dizer quando a gente vai precisar mexer no pé para tratar uma dor na cervical, por exemplo. Gostou das cores, Júlia? Lindas, né? Lindas! Ó, Fernanda Personal, boa noite! A minha amiga Jaque, lá do Instituto Paulistano, tá aí. Bem-vinda, Jaque! A Cibelinha tá aí também. Bem-vinda, boa noite, pessoal. Ficou muito linda a minha estrutura aqui de Tenzegridade que a Simone fez. Então, quem não tem ainda, ó, falem com ela. Aproveitem, não agora, fiquem aí na live, falem com ela depois, tá? Ela faz da coluna também, para quem não sabe, faz da pelve e faz... Depois eu mostro para vocês uma outra, uma outra forma que a gente chama de Isocoene. Que é bem bacana também. Então, vamos lá, animadas? Animadas, já que o time feminino aqui tá dominando a noite. Estão animadas para essa live? Me contem aí, me contem. Me contem de que cidade vocês são também. Eu tô aqui em Porto Alegre, para quem não sabe, né? A gente tá com calorão. Hoje eu vou precisar fazer a live de Chuca, gente. Tá impossível soltar os cabelos aqui. Um calorão de verdade. Olha, Vânia, comprou dela uma verde lilás. É, eu tinha uma verde lilás. Oi, José. Bem-vindo, fazia tempo que eu não te vi aqui na live. Ó, Belo Horizonte, a Cris, a Jaque de São Paulo. De onde mais, minha gente, desse mundão? Me contem, me contem onde é que, até onde o Instituto Actiune tá chegando. Ó, Fernanda de São Paulo. Eu tenho percebido que mais gente de São Paulo tem me acompanhado. Devo estar aparecendo, o algoritmo deve estar me mostrando mais pra vocês aí de São Paulo. A Viva Diva de Petrolina. Olha só, todo mundo espalhadão, espalhadão. Quem é que assiste? Ó, o Roberta. É Robert, de Portugal. A Vânia, de Ceará, que veio aqui pro Sul fazer o curso comigo. O José Luiz, de Goiânia. Acho que a Vânia, nossa aluna, que veio de mais longe. Ela foi fazer uma edição em São Paulo. Em São Paulo, não. Em Caxias. Veio lá do Ceará, gente. Foram assim, ó, vários... Foram 4 mil quilômetros, né, Vânia? Não sei direito a distância. Me corrija aí. 4 mil quilômetros pra vir aqui fazer o curso que eu chamo. Eu chamava de liberação miofascial integrativa nos trilhos anatômicos. E quem me acompanhou essa semana já viu aí que houve uma mudança de nome do curso para a abordagem manual ao sistema facial. E eu falei bastante sobre isso na live passada. Então, quem não assistiu a live passada, ainda é possível assistir essa live. Ela tá aí no nosso perfil e no canal do YouTube também, tá? Então, vocês ainda podem ver pra conhecer as bases do tecido facial e por que ele é reconhecido hoje como um sistema facial, quais são as diferenças e do que ele é composto. Afinal de contas, é muito importante que a gente conheça o tecido que a gente pretende abordar. Seja com as nossas mãos, seja através do movimento. Por isso que eu venho trazendo com mais frequência esse conhecimento. Porque ao longo dos anos e de estudos e prática, eu fui percebendo o quanto era importante eu conhecer o tecido pra eu mesma poder desenvolver o meu raciocínio clínico sobre cada caso do meu paciente, porque vai ser diferente pra cada paciente. Então, eu preciso entender como é que esse sistema funciona e como ele interage também com os outros sistemas do nosso corpo. Com o sistema circulatório, com o sistema nervoso, que a gente vai ter uma live sobre isso semana que vem. Então, a gente precisa entender pra saber o que é que efetivamente a gente faz com as nossas mãos e também através do movimento com os nossos alunos e com os nossos pacientes. Isso é muito importante. Eu falei sobre as modificações que nós temos a partir desse conhecimento todo que vem sendo trazido. Então, a gente acreditava que a liberação miofacial, o ICBL, que na liberação miofacial, a gente realmente modificava o tecido facial no momento da sessão, mas agora a gente já sabe que não é bem isso que a gente faz, que a gente consegue melhorar a hidratação do tecido, que a gente consegue sim remodelar o tecido facial ao longo do tempo, com as mudanças que o paciente vai fazendo no seu dia a dia, nos seus hábitos de vida, com a atividade física direcionada que ele vai fazer e também com a abordagem manual ao sistema facial. Então, é um conjunto de abordagens que vai coordenar esse remodelamento do tecido facial e não somente uma pressão aplicada no tecido. Então, isso é um dos caminhos. Então, isso é muito importante para quem trabalha com terapia manual ter bastante claro, porque cada vez isso vem sendo mais trazido nas redes sociais e os pacientes veem isso. Eu tenho muitas pessoas, muitos pacientes que seguem e já entendem isso e que já vêm procurando por profissionais e eu vou recomendando nas cidades que eles vão me pedindo, procurando profissionais que já sigam esse conceito, que já entendam do babado, gente. Então, se liguem. A informação, ela não demora mais para chegar nos nossos pacientes também. A informação vai chegando muito rápido. Então, a gente precisa estar constantemente se atualizando para, literalmente, não ficar para trás e para não falar o que hoje é até considerado uma bobagem pelos próprios pacientes. Então, cuidado, se atualize. Travou, Vânia? Travou para mais alguém? Para mim, ficou direitinho aqui. Me avisem se for travando, se ficar ruim, eu tento mudar minha rede, tá? Boa noite, então, para quem foi chegando depois. E hoje, o nosso assunto, então, é como usar os trilhos anatômicos na prática para a gente conseguir ir além dos sintomas na abordagem manual ao sistema facial. Então, como sair desse lugar em que a gente atua somente nas regiões sintomáticas dos nossos pacientes? Como é que a gente amplia esse olhar? Como é que a gente faz isso a partir de agora? Por que mudou? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês desse trajeto de mudança e o porquê que a gente precisa mudar o nosso olhar urgentemente. Então, vamos lá. Vamos às imagens. Vocês já sabem que eu gosto bastante de trabalhar com imagem. Trouxe imagem, trouxe vídeos hoje para a gente ver. Então, vai ser uma aula com bastante riqueza de didática mesmo para vocês fixarem esse conhecimento, tá? Então, vamos lá. Trouxe uma imagem do como a gente aprendeu. Então, a gente aprendeu que o músculo tinha lá, eu trouxe um bíceps como exemplo, que o músculo, ele tinha a sua origem, ele tem a sua origem e tem a sua inserção. Ou seja, ele tem um começo e ele tem um fim. E a contração desse músculo é que vai gerar o movimento, no caso aí, quem faz o movimento de flexão do cotovelo é o bíceps, né? Ou os outros, o braquial, o córaco-braquial, como a gente conhece da nossa anatomia. E apenas estes estariam envolvidos nesse movimento de flexão do cotovelo. Porém, a gente sabe agora que isso mudou. Mudou como? Vamos mais um pouquinho. Além disso, né? Além da gente reconhecer os músculos dessa forma, com sua origem, com sua inserção, com sua inervação, com sua irrigação, conhecer a ação desse músculo, a gente aprendeu que os músculos, então, se penduravam nessas estruturas ósseas e a partir da soma dessas ações nós teríamos o movimento, né? Ou seja, quem daria a nossa forma, a nossa sustentação seriam os nossos ossos. Só que mesmo nessa imagem que eu trouxe pra vocês, eu vou tirar o comentário aqui um pouquinho pra vocês enxergarem, né? Se vocês pararem pra perceber como é que a gente vê esses esqueletos na faculdade, nos cursos, até nas lojas pra gente comprar, esses esqueletos, eles são presos a uma haste de metal, como vocês estão vendo aí, porque ele sozinho, ele não se sustenta. Então, não pode ser ele realmente que é a nossa base de sustentação. Ele não se sustenta sozinho. Ele tem pinos nas articulações pra manter essas estruturas com esse posicionamento e ele tem essa haste central aí que sustenta o esqueleto como um todo. Então, a gente começa a perceber que não faz mais sentido a forma como a gente aprendeu que foi muito útil, foi muito necessária pra gente conseguir chegar até aqui, mas que esses conceitos mudaram. Mudaram a partir de quando? E olha só, gente, faz tempo, não tanto tempo, mas começou essa mudança com esse cara aí, que é o Buckmeister Fuller, na década de 40, que desenvolveu um conceito chamado tensegridade. Quem me conhece já me ouviu falar muito sobre isso e eu sei que é um conceito que quando a gente lê no livro dos trilhos anatômicos, a gente tem vontade de fugir, porque inicialmente não faz o menor sentido. Mas a gente precisa ir processando, porque esse é um conceito que muda, muda totalmente a nossa forma de ver e a nossa forma de abordar os seres humanos. Então, o Buckmeister, ele foi um arquiteto e cunhou esse conceito de tensegridade, que significa integridade de tensão. O que que quer dizer isso? Quer dizer que essa estrutura que ele tem aí na mão, a forma e a estrutura em si, ela é mantida por cabos tensionais. Então, ele, através de várias obras que ele ajudou outros arquitetos e até mesmo a própria engenharia a desenvolver, desenvolveu esse conceito em que cabos tensionais dariam a forma e a sustentação para uma estrutura que vai ter componentes de compressão, ou seja, componentes rígidos, como, por exemplo, os nossos ossos, e vão ter componentes tensionais, que poderia ser, por exemplo, um cabo elástico, tá? Isso na década de 40. Lá pelos anos 80, deixa eu mudar isso aqui para vocês. Lá pelos anos 80, a gente tem esse conceito, desenvolvido pelo Buckmeister, trazido para uma aplicabilidade aos organismos vivos. Ingberg se chama a pessoa que trouxe esse conceito na década de 80 para nós, tá? Um doze. Então, mas vários cientistas perceberam isso e começaram a correlacionar essa forma de funcionar com as nossas células. E a partir disso, né, se criou o conceito de biotenzegridade. Então, quando eu trago esse conceito de tenzegridade para organismos vivos, passa a se chamar biotenzegridade, em que eu tenho uma forma, uma sustentação mantida pelos cabos tensionais. Então, essa estrutura, ela é muito bacana, já trouxe ela várias vezes, porque ela mostra aí esses palitos que representam os nossos ossos, o nosso esqueleto ósseo, e nós temos esses elásticos coloridos que representam as nossas vias miofaciais. Em que vias miofaciais vão dar a direção para o nosso esqueleto. Tudo bem até aqui? E sobre isso eu já falei bastante, né? Vão comentando ali comigo, podem deixar perguntas ali na caixinha também, se vocês tiverem dúvidas, tá? O que acontece a partir desse conceito, tá? A partir desse conceito, a partir dessa perspectiva, cada parte tem uma relação com o todo. E isso nos dá uma compreensão muito mais completa de como realmente o corpo humano funciona, tá? Eu vou mostrar aqui uma estruturinha pra vocês, pra quem chegou depois e não me viu mostrar. Vou parar de compartilhar. Então, aqui eu tenho uma estrutura de tenzegridade da pelve, em que eu tenho os palitos aqui, né? Que representam os meus ossos, e eu tenho os elásticos coloridos que representam as vias miofaciais. Aqui nós poderíamos pensar numa via, numa linha lateral na pelve, um glúteo médio, tensor da face à lata, né? Trato hílio tibial. Nós poderíamos pensar desse jeito, em que se eu tiver um cabo aqui, deixa eu fixar um pouco melhor pra vocês, se eu tiver uma via presa, né? Com alguma tensão, toda a estrutura precisará se remodelar pra suportar essa alteração que aconteceu aqui nessa região, tá? Eu vou mostrar uma figura bem bacana pra vocês, porque a gente vê a fáscia como uma rede tridimensional, que nos atravessa. Essa figura aqui eu peguei emprestada da página da Julie Biel. Eu gostei muito. Então, a fáscia, ela é realmente como uma rede que nos atravessa, e se eu tiver uma alteração em algum pedaço dessa rede, toda a rede vai precisar se alterar pra compensar essa alteração que aconteceu ali, tá? Porque a tensão, ela é distribuída por todo o sistema. Por isso que a frase de Aida Rolf vem pra trazer luz pro nosso raciocínio clínico. Ela dizia onde você pensa que é, não é. Então, eu posso ter uma plica lá no joelho, por exemplo, alguma alteração no tecido facial, numa via miofacial lá no joelho, que vai acabar gerando algum sintoma lá na região do ombro. Porque depois eu vou falar dos trilhos anatômicos, e a gente vê como essas linhas de tensão, como esses cabos miofaciais, se distribuem ao longo do nosso corpo, e a gente usa como nosso GPS, como os nossos guias, os trilhos anatômicos, pra facilitar. Porque imagina, se não é mais origem e inserção, como a gente viu, se a gente não pode pensar mais nisso, como a gente viu, só nisso, como a gente viu no começo da live, como é que a gente faz pra pensar, então, em termos de raciocínio clínico, em termos de desenvolvimento de estratégia pro meu paciente? Então, a gente precisa de um caminho novo pra isso. Nem tão novo assim, porém, é novo que profissionais usem com mais frequência esse conceito. Tá? Então, essa imagem é muito legal. Obrigada, Júlio, por ter postado. E eu fui lá, peguei emprestado, porque eu adorei. Tudo bem até aqui, pessoal? Vão comentando comigo se tá ficando entendido até agora pra vocês. Uma outra coisa muito importante, como a gente viu na outra live, a partir da célula pra fora, esse tecido, a gente foi vendo do que era constituído esse tecido. O que a gente pode ver também? Vou mudar a imagem aqui pra vocês. O que a gente precisa saber também? Que quando a gente tá lidando com o tecido facial, a gente não tá somente melhorando a saúde de sistema músculo esquelético. A gente tá melhorando a saúde do nosso paciente como um todo, quando a gente trabalha com o equilíbrio desse sistema. Porque existe um mecanismo chamado mecanotransdução. Eu vou desativar os comentários um pouquinho. O que que quer dizer isso? Nada mais é do que uma sinalização mecânica do que está acontecendo fora da célula para dentro da célula. Então, percebam aí nessa imagem, o que que nós temos ali à esquerda, na esquerda superior? Nós temos a matriz extracelular, nós temos aí essas cordas amarronadas representando o nosso colágeno, nós temos ali esses azuis mais clarinhos representando o hialuronano, o ácido hialurônico. E nós temos uma tensão nesse meio extracelular, que é onde o nosso tecido facial, o nosso tecido conjuntivo está. A tensão que acontece fora da célula, ela é informada para dentro das células via integrinas, como vocês estão vendo ali. As integrinas informam para dentro da célula o que que está acontecendo no meio extracelular, que é onde está o nosso tecido conjuntivo. E a partir disso, as células, elas vão ser estimuladas a fazerem alguma coisa, a tomarem uma ação. O que que se sabe? Que elas podem ser estimuladas a se reproduzirem, que elas podem ser estimuladas a sofrerem apoptose, que é uma morte celular. Elas podem ser estimuladas quando a gente tem um equilíbrio desse meio externo a apenas exercerem as suas funções naturais. Então, é muito bem-vindo que nós tenhamos essas tensões ao longo do nosso corpo, que é uma estrutura de biotensegridade equilibradas. Para quê? Para que as nossas células de todo o organismo simplesmente funcionem a todo vapor, fazendo aquilo para o que elas vieram ao mundo fazer. Então, é bem interessante a gente perceber que quando a gente está equilibrando esse sistema mioesquelético através das nossas mãos, através do movimento, isso está reverberando até mesmo para dentro da célula, desse jeito como vocês estão vendo aí nessa imagem. O que vocês acharam desse dado? Vocês já conheciam sobre isso? Sobre mecanotransdução e do quanto trabalhar com esse sistema músculo-esquelético influencia a saúde da nossa célula? Contem aí para mim. Quem gostou dessa imagem, vai aí dar um print, posta lá nos stories e marca o arroba Instituto Actune para essa informação chegar mais longe. Porque a gente não está somente soltando contraturas, cabos presos curtos, cabos presos longos quando a gente trabalha equilibrando o sistema dessa forma, dentro dessa visão mais abrangente. A gente está trabalhando com a saúde dos nossos pacientes. Faz sentido até aqui? Contem aí para mim. Estão quietas, meninas. Vamos lá. Comentem, comentem. Ah, já que está fazendo curso de avaliação postural integrativa, já está. Eu explico bastante isso. Isso é bastante importante a gente saber. Bastante, porque ao mesmo tempo que quando tu toma conhecimento disso isso empodera o profissional, nossa, eu estou indo muito além dessa contratura aqui no trapézio, né? Também traz responsabilidade, porque a partir do que a gente viu até aqui na live, a gente já vê o quanto é importante a gente olhar e abordar o ser humano como um todo. Que onde a gente pensa que é, muitas vezes não é só ali. A gente precisa abordar outras regiões também, porque a face é uma rede, é uma rede que nos atravessa. E como é que eu vou saber nessa rede aonde mais eu tenho que atuar além da região sintomática? E aí, eu vou falar de um assunto que eu simplesmente me apaixonei há cinco anos, que são os trilhos anatômicos. Porque os trilhos anatômicos literalmente me deram o caminho pra eu olhar pra tudo isso que é o tecido conjuntivo, o sistema facial. E a partir disso, desenvolver a minha visão de raio-x, né? De olhar pro corpo do meu paciente e conseguir captar qual a estrutura de cada trilho que precisa ser trabalhada e de uma forma estratégica pra que faça sentido pro paciente. Pra que eu consiga desfazer, literalmente, as compensações posturais de uma forma que faça sentido pra que o corpo possa se manter de uma forma mais equilibrada. Porque não é simplesmente sair soltando tudo, né? Então, vou soltar todos os trilhos. A gente precisa ter estratégia pra fazer isso. Isso é muito importante. Muito importante fazer. porque, por exemplo, se a pélvice se projeta anteriormente, se ela se desloca anteriormente com relação aos pés, né? E depois, como mecanismo compensatório, eu tenho uma inclinação da caixa torácica pro paciente não cair, né? Com a cara no chão, literalmente. Se eu trabalhar, né? Se eu tenho uma inclinação da torácica e acabo desenvolvendo uma sobrecarga lá na região tóraco-lombar, se eu trabalhar apenas na região tóraco-lombar e não trabalhar entre a pélvice e os pés, facilmente essa torácica vai voltar a assumir a posição de compensação. Porque eu não atuei onde também precisaria atuar entre a pélvice e os pés. Então, eu preciso trabalhar entre a pélvice e os pés trazendo esse corpo pra uma posição mais neutra e preciso trabalhar entre a pélvice e a caixa torácica também. Então, é esse tipo de visão que eu preciso desenvolver e realmente é um processo de desenvolvimento. Então, o que são os trilhos anatômicos? São faixas de unidades miofaciais que seguem uma mesma direção, uma mesma profundidade e que podem essas ligações serem miofaciais, mas podem ser mecânicas também. Então, a partir disso a gente tem os trajetos de comunicação miofacial no nosso corpo que a partir disso a gente vai poder ler e a gente vai poder intervir também. Então, é uma forma organizada da gente olhar uma estrutura de tenzegridade. Vou ativar os comentários de novo. E olha só como é bacana isso, tá? Eu já tenho uma imagem pronta porque essa imagem ela fala muita coisa, né? Então, quando eu vejo meu paciente assim, tem a cabeça anteriorizada, tem uma hipercifose, tem uma hiperlordose, tem... A gente não tá enxergando aí, mas provavelmente ombros anteriorizados. Como é que eu vou avaliar esse paciente? Eu vou olhar pra esse paciente numa vista lateral, por exemplo, que é a vista que eu avalio linha superficial anterior e linha superficial posterior. E aí, por exemplo, agora eu vou avaliar somente linha superficial anterior. E isso é uma coisa muito importante, a gente avaliar uma linha de cada vez, porque senão a gente faz uma mistura de todas as alterações e a gente não consegue ligar a alteração que a gente tá vendo ao trilho anatômico e a partir disso a queixa do paciente e muito menos fazer uma estratégia organizada, como eu falei pra vocês, tá? Então, se eu vou avaliar o meu paciente de lado, eu vou avaliar o que que tá acontecendo nas vias miofaciais da linha superficial anterior e nas vias miofaciais da linha superficial posterior. Então, percebam, da linha superficial anterior, quem contribui pro deslocamento anterior da cabeça com relação à caixa torácica é o esternocleidomastoideu. Da linha superficial anterior, quem contribui pra hipercifose torácica é a fáscia costa external. Da linha superficial anterior, quem contribui pra hiperlordose é um preso longo que eu vou falar agora em seguida do reto abdominal. Então, como é que eu vou trabalhar? Eu vou ter preso em contração concêntrica esternocleidomastoideu e fáscia costa external. Em contração excêntrica, eu vou ter o reto do abdômen. A gente vai olhar só até a pelve. Tá? Como é que eu faço? A partir disso que eu vejo a minha estratégia com a terapia manual e a minha estratégia com o movimento é diferente. Tá? Eu tenho que ter claro isso. Porque não é, por exemplo, sair fazendo abdominal do mesmo jeito pra todo mundo. Se eu tenho um músculo preso em contração excêntrica, é muito interessante que eu já coloque esse músculo numa posição mais encurtada de encurtamentos de sarcômero pra favorecer a contração muscular. E vice-versa. Se eu tenho músculos, vias miofaciais presas em contração concêntrica, é muito interessante que eu comece um movimento colocando essas vias miofaciais numa posição de alongamento dos sarcômeros pra favorecer essa ativação muscular. Faz sentido, gente. Em termos de terapia manual, o que que eu vou fazer? Eu vou precisar atuar assim em todas essas vias porque olha só, eu preciso checar com as minhas mãos o que que está acontecendo, por quê? Vamos lá, eu vou mostrar o vídeo que eu adoro pra vocês. Deixa eu só achar ele aqui, gente. que pelo YouTube é mais fácil da gente ver isso. Olha só. Esse vídeo é de um aplicativo que eu adoro também, que é o Muscle Emotion, ele tem uma parceria com a Nontomy Trance. Então perceba um tecido facial aí quando ele está excentricamente carregado, o que que acontece? A gente tem o formato de diamante aí dessa rede facial e ela pode estar encurtada mudando esse formato de diamante ou pode estar alongada. Cronicamente, excentricamente alongada. Percebam esses grampos que vão se formando, é uma resposta do tecido facial a essa demanda que ela está sofrendo, porque não é porque está alongado que está relaxado e percebam que quando o músculo tenta se contrair ele também não consegue. Olha só o que acontece lá no trapézio, por exemplo, quando o paciente tem aquela posição, a gente vai ter as fibras do trapézio em alongamento, provavelmente rhomboides também, então estruturas cronicamente, excentricamente carregadas e eu vou ter alteração do tecido facial ali, acúmulo de colágeno, alteração da substância fundamental, ficando mais viscosa, alterando o deslizamento dessas multicamadas. E aí, o que eu preciso fazer? Eu posso trabalhar transversalmente essa via miofacial, abrindo essa trama aí através da terapia manual. Bacana, né? Eu vou agora mostrar o preso em contração concêntrica para vocês. Olha só, no cronicamente, concentricamente carregado, eu também vou ter essas alterações que eu falei para vocês. O músculo, ele não vai conseguir se alongar. É como se tivessem grampos mesmo prendendo essa estrutura. Olha lá, no externo cleido mastoideu como eu mostrei para vocês. Ele está concentricamente carregado. não tem problema nenhum fazer contração excêntrica e concêntrica. O problema é manter por muito tempo essa posição em contração concêntrica. Nesse tipo, a gente pode trabalhar longitudinalmente a essa trama facial. Muito bacana, né? Eu adoro esses vídeos, eu acho eles super explicativos. Então, o que a gente pode ver aqui? Ainda trouxe mais esse, né? Então, como é que isso acontece, né? Então, cada fibra, ela é envolta em tecido facial, que é o endomísio. Depois, esse conjunto é envolto em tecido facial, que é o perimísio. E depois, todos esses conjuntos são envoltos por tecido facial, que é o epimísio. Então, imagina se eu tenho uma alteração desse tecido. Como é que fica esse processo de contração e relaxamento do sarcômero? Não é, né? A gente não consegue desenvolver força, não consegue desenvolver uma boa função dessas vias miofaciais se eu não tiver esse tecido solto. Então, é como se fosse uma colmeia, realmente, né? que suporta todas as nossas vias miofaciais. Todas as nossas fibras, as nossas células musculares. Bacana, né? Me contem aí se vocês gostaram. Deixa eu trocar agora aqui. Então, olha só, se a gente for pensar naquela posição ainda, dúvida, né? Ficou claro pra vocês? Isso é uma dúvida muito frequente e um conceito muito importante que a gente entenda pra que a gente consiga fazer a nossa leitura quando a gente olha pro paciente. Essa via, ela está presa em contração concêntrica ou ela está presa em contração excêntrica? porque daí eu posso fazer a minha abordagem de forma longitudinal, de forma transversal, favorecendo essa organização dessa estrutura de biotensegridade quando eu tenho esse olhar. E isso eu só vou conseguir olhando pro meu paciente. Eu trouxe aqui ainda o que acontece lá na lombar desse paciente. Essa aqui é uma inflexão, deixa eu botar uma de extensão pra vocês. Então a gente viu que aquela paciente lá estava com uma hiperlordose daquela imagem que eu trouxe pra vocês. Então percebam que muitas vezes o paciente pode desenvolver uma compressão neural, pode desenvolver uma síndrome facetária. Então eu preciso realmente atuar no equilíbrio desses cabos. que não vai ser só ali na lombar pra aliviar a sobrecarga dessa região, pra aumentar esses espaços aí entre as vértebras e ter uma liberação das estruturas neurais pra ter uma melhora nessa região articular se eventualmente o meu paciente desenvolve uma síndrome facetária. Então realmente eu ficar hoje só ali na lombar como a gente viu não é mais suficiente. A gente precisa olhar e abranger o todo. olha só essa imagem que bacana também gente meu paciente por exemplo com alguma disfunção de ATM percebam lá né como tem uma alteração do posicionamento da cabeça do esqueletinho aí da esquerda uma alteração bem visível da articulação temporomandibular né um desvio do eixo um desvio da cabeça e mais e mais uma série de outras alterações quem é que veio primeiro né gente a gente não tem como saber geralmente né eventualmente sim por exemplo eu já recebi paciente que com histórico de torcicolo congênito então a gente eventualmente vai saber onde tudo começou mas o que que a gente precisa saber a gente precisa saber olhar pro todo e a gente precisa saber intervir no todo porque seja lá onde começou a gente vai precisar ajudar o paciente a organizar né essa baguncinha aí que se forma né por quê porque a gente vai estar deixando o corpo como um todo mais saudável faz sentido e aí o que que a gente vê aí nesse esqueletinho né que a gente tem a nossa linha profunda anterior aí dos trilhos anatômicos olha onde ela começa ela começa lá no pé pelos flexores longos dos dedos e do hálux se conecta com o tibial posterior se conecta com o adutor se conecta ali a nível da pélvica com o piriforme com pessoas é se conecta com todo o assoalho pélvico quadrado lombar todo esse todo esse balão abdômeno pélvico aí envolto nesse tecido estruturas da caixa torácica também como pericárdio pleura então depois ela vai emergindo novamente essa linha aqui a nível das clavículas pelos escalenos e aí macéter temporal né as estruturas mais profundas do pescoço então realmente né mais uma vez aqui ficando evidente o quanto a gente precisa olhar para o todo e intervir nesse todo ler e atuar através do movimento atuar através da abordagem manual sistêmica né abordagem manual ao sistema facial muito bem e se o meu paciente tem epicondilite a gente falou né de estruturas maiores eu vou ativar os comentários se o meu paciente tem epicondilite o que eu faço com esse paciente e aí olha só né eu já tratei bastante gente com epicondilite gente a gente tem aqui as linhas dos membros superiores então a gente tem aqui as posteriores né nos mostrando olha que bacana nos mostrando por exemplo eu tenho uma epicondilite lateral nos extensores né os extensores eles estão conectados lá em cima com deltóide com trapézio trapézio se conecta na coluna se conecta na cervical aí a gente vai ter rhomboides vai ter manguito rotador vai ter tríceps então tem diversas estruturas pra gente olhar e abordar através da terapia manual e do movimento em uma epicondilite né não é só nos extensores que a gente precisa a gente precisa atuar em toda via muitas vezes é lá na cervical e muitas vezes a cervical acontece em consequência da posição da caixa torácica e a caixa torácica se alterou em razão do posicionamento da pelve por quê? porque talvez a pessoa tenha um padrão mais ansioso e se projete à frente a gente já sabe que esses aspectos emocionais também moldam a nossa postura então eu entender um pouco né sobre o contexto do paciente é importante no tratamento dele e ele saber disso também é importante porque ele fica mais consciente ele fica mais presente faz sentido pra ele ele se sente mais seguro ele tem mais confiança no que tu tá fazendo com ele então é uma rede conhecimento só traz benefício gente só benefício não vejo coisa ruim da gente estudar é muito bom liberta gente fez sentido pra vocês isso que a gente viu até agora ó já que gostou show sensacional show as imagens são muito boas né gente eu trabalho bastante quando eu vou fazer live eu trabalho bastante tempo nessa escolha das imagens porque pra mim quando eu eu sou muito visual então quando eu enxergo começa a fazer mais sentido pra mim do que uma pessoa apenas falando ou me mostrando o texto eu preciso enxergar o que que é que tá acontecendo por isso que eu trago bastante que bom que vocês gostaram muito bem alguma dúvida? a Fê disse aqui que também é muito visual ó a Vânia gostou eu gosto muito de falar sobre esse assunto gente porque eu acho que realmente ele é um divisor de águas pra nós profissionais da área da saúde que trabalham com o movimento que trabalham com a terapia manual porque realmente a gente consegue ver que através do gerenciamento desses cabos a gente consegue organizar o corpo deixar o corpo mais saudável já atuar preventivamente e também trazer saúde pra cada um dos nossos sistemas para cada uma das nossas células mas a gente realmente precisa saber a forma de atuar nesse sistema como eu falei lá na live da semana passada não é um efeito só mecânico tem todo um efeito no sistema nervoso também atuando e é muito importante a gente ir se apoderando e empoderando através desse conhecimento então gente vocês me viram falar essa semana que houve uma mudança do nome do curso que eu dou que era liberação miofacial integrativa nos trilhos anatômicos para abordagem manual ao sistema facial tá? Por quê? Porque nesse novo curso remodelado eu trago todo esse conhecimento eu remodelei muito a minha forma de atuar com a terapia manual e eu trago isso nesse curso tá? Esse curso ele tá com as inscrições abertas o link está na nossa bio então quem curtiu o approach quem curtiu essa forma de aprender e tem vontade de se aprofundar e aprender mais comigo as inscrições estão abertas esse curso ele é híbrido ele tem as aulas teóricas dadas de forma online já gravadas quem adquirir já pode começar a assistir e quem quiser quem quiser não ele tem a parte presencial tá? Que são dois dias de muita prática a Fer pergunta se é profissionais para profissionais da educação física também sim já tivemos diversos profissionais da educação física que estão atuando com essa abordagem e já com bastante sucesso tá? então no final de semana a gente pratica o que? pratica trilhos anatômicos a gente pratica o scanner corporal que é primeiro a gente ter uma tomada de consciência sobre o nosso corpo não sei se a Jaque minha amiga tá aí de São Paulo ainda mas ela ficou bem né qual a palavra Jaque não sei se tu tá aí surpresa com o scanner corporal né então a gente faz uma alta prática depois cada colega depois eu mostro a manobra e cada colega vai ser terapeuta e vai ser paciente ou seja vocês vão ter a vivência de atuar com a abordagem manual ao sistema facial sob minha monitoria e coordenação e vocês vão ter a vivência de receber como paciente e vocês vão experimentar passando o scanner corporal de novo no domingo pra ver o que ver ouvir sentir e perceber as mudanças que essa abordagem traz para o seu próprio corpo porque eu acredito que nada substitui a experiência então a gente sentindo na gente né a gente consegue também explicar pro paciente o que é que sente o que é que não sente como é que fica depois né e tudo que pode acontecer a partir dessas percepções lembrando que o tecido facial ele é riquíssimo ricamente enervado e lembrando que nós temos as nossas emoções armazenadas nesse tecido também as nossas emoções as nossas memórias das nossas emoções melhor dizendo e quando a gente mexe nesse tecido a gente tá mexendo também nessas emoções nessas memórias então é muito bacana esse trabalho porque através da mudança no corpo a gente promove pro paciente uma mudança nos seus estados emocionais também ó a Jaque disse que tá aplicando nos pacientes desde que aprendeu e os resultados são surpreendentes sim porque as pessoas não se conhecem a gente como profissional não se conhece né a gente se assusta quando passa um scanner corporal imagina um paciente que muitas vezes não sabe nem o que é ombro o que é pescoço o que é cabeça mas tudo misturado então é um processo de autoconhecimento de auto percepção e também é uma excelente prática pra que o paciente ele se perceba no começo de uma sessão e perceba o benefício ao final de uma sessão também ao final de uma aula ao final de uma sessão com terapia manual ao final até de uma auto prática com bolinha de tênis e com rolo de autoliberação então é muito legal que a gente ensine o paciente a fazer isso também a Cris não esse Cris pergunta quem não puder presencialmente tudo bem não esse curso ele tem ele é híbrido ele tem a parte teórica online e a parte prática ela é presencial aí não não tem como fugir não tem como fugir e nem deve é bom é bom Cris pede qual cidade a gente não tem agenda ainda para outras cidades a gente está esperando para ver o que vai ser de nós em razão do nosso momento mundial mas assim que a gente tiver eu vou compartilhar tá bem gente quem tiver interesse o link está lá na bio quem quiser pode me chamar no direct também para a gente conversar mais ou pelo whatsapp tá semana que vem nós teremos a live qual o papel do sistema nervoso na escolha do toque vai ser com o Michael então vai ser comigo e com ele a gente vai falar juntos aí sobre esse assunto vai ser muito legal é imperdível então uma boa noite para vocês e nós nos vemos na semana que vem no mesmo dia terça-feira às 20 horas beijo para vocês obrigada pela presença ó já que falou vamos comentar aqui nada mais atual nada mais atual e mais aprofundado do que ter essa percepção do todo unir todo o conhecimento sobre o corpo aliado à questão emocional exato traz um ganho verdadeiro para os nossos pacientes sim e para nós também é muito gratificante ah Cris de BH tem que fazer uma viagenzinha Cris boa noite Vani obrigada Jack sempre bom te ver por aqui beijo grande gente até semana que vem Obrigado.